Este programa é livre para todos os públicos. Tão real em nós, ergo a voz para te louvar, ó Deus, com minha vida. Já vou te adorar, Senhor. Deus está neste lugar, convido você a erguer teus braços para Ele. Se colocar na presença de Deus, Tu estás aqui. Tu estás aqui, ó Deus, presença tão real em nós. Ergo a voz, ergo a voz para te louvar, para te louvar, ó Deus. Com minha vida, vou te adorar, Senhor. Não temos nada a temer. Não temos nada a temer, se confiamos em Ti. Tu és nossa segurança, meu apoio está em Ti. Nada vai nos separar do amor que tens por nós. Pois Teu amor é mais forte que tudo que há aqui. Nem tribulação, nem perseguição, nem perseguição, vão nos separar. Vão nos separar do Teu amor, Senhor. Nem angústia ou dor, nem angústia ou dor, nem perigo ou morte. Vão nos separar do Teu amor, Senhor. Essa é uma das músicas que eu mais gosto, das que eu já fiz. Nada vai me separar do amor de Deus, nada. Essa é uma palavra forte que São Paulo nos diz. Nada pode me separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a tribulação, nem a perseguição. Ou seja, Deus não me deixa, Deus não deixa de me amar nunca. O amor de Deus é mais forte do que tudo. Nada pode te separar de Deus. Nada. Nem mesmo a morte. Nem mesmo a morte. Portanto, não temos nada a temer se Deus está conosco. Convido você, você que está em casa. É uma alegria estar com você em casa. Rezando com você. Deus está entrando na Tua casa neste momento. Não temos nada a temer. Convido você a cantar de novo. Pegue os Teus braços para Jesus. E diga obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por Teu amor. Tu estás aqui. Cante para Ele, vai. Tu estás aqui. Tão real em nós. Ergo a voz. Ergo a voz. Para Te louvar, ó Deus. Com minha vida, com minha vida. Vou Te adorar, Senhor. Não temos nada a temer. Não temos nada a temer. Se confiamos em Ti, Tu és nossa segurança. Meu apoio está em Ti. Nada vai, nada vai nos separar do amor que tens por nós. Por quê? Pois Teu amor é mais forte que tudo o que há aqui. Nem tribulação, nem perseguição, vão nos separar do Teu amor, Senhor. Nem perigo ou morte, nem perigo ou morte, vão nos separar do Teu amor, Senhor. Nem? Nem tripulação, nem perseguição, vão nos separar do Teu amor, Senhor. Nem angústia ou dor Nem perigo ou morte Vamos separar do Teu amor, Senhor Nada, nada, nada Nem o presente, nem o futuro vão nos separar Nem o presente, nem o futuro vão nos separar Nem o presente Nem o presente, nem o futuro vão nos separar Nem o presente, nem o futuro vão nos separar Que nada me separe de Ti, Jesus Esse é um pedido que eu tenho Que nada me separe de Ti Nada Não temos nada a temer Se confiamos em Ti Tu és nossa segurança Meu apoio está em Ti Nada vai nos separar Do amor que tens por nós Pois Teu amor é mais forte que Tudo que há aqui Para terminar, cante Nem tribulação Nem perseguição Nem perseguição Vão nos separar Vão nos separar Do Teu amor, Senhor Nem angústia ou dor Nem perigo ou morte Vão nos separar Vão nos separar Vão nos separar Do Teu amor, Senhor Uma boa noite Uma boa noite para você Boa noite para você que está aqui Boa noite Boa noite para você que está em casa Estamos ao vivo Estamos ao vivo pelo sistema Canção Nova de Comunicação Pelo canal do Youtube Quase 10 mil pessoas conosco no canal do Youtube Você já pode compartilhar esta live Com as pessoas que estão Nos seus grupos de WhatsApp, Telegram Já compartilha Porque o programa está começando E Deus tem coisas muito preciosas Para a sua vida hoje Estamos nessa série A Alma de Todo Apostolado Com o nosso livro A Alma de Todo Apostolado Você que tem o livro já vai pegando Já vai se interagindo com ele Você que ainda não tem o livro É um livro que todo mundo precisa ter Esse aqui é um livro que todos precisam ter A Alma de Todo Apostolado Se você não tem Adquira Esse livro é para dar de presente Mas para você ter o seu E a gente pode ler ele diversas vezes na vida Com vocês aqui Eu acho que é a segunda ou terceira vez Que eu estou lendo este livro aqui Vale a pena Quem está com o livro Hoje nós estamos na página Cento e trinta e três Para você poder acompanhar Nós estamos na quarta parte do livro Começando a quarta parte Nós vamos falar da fecundidade das obras Pela vida interior A importância da vida interior Como condição da fecundidade das obras Nós estamos falando aqui Para aqueles que são servos de Jesus Cristo Nós estamos falando aqui Para aqueles que servem a Deus Em algum ministério Em alguma pastoral Em alguma vocação E veja O título que nós vamos meditar agora Está no livro A vida interior atrai as bênçãos de Deus Nós estamos entendendo Que nós precisamos ter vida interior gente O mundo atual Ele não está preocupado com a vida interior O mundo atual está preocupado somente com a vida exterior O mundo atual está preocupado com aparência O mundo atual está preocupado com trabalho Está preocupado com faculdades O mundo atual está preocupado com casas O mundo atual está preocupado com viagens O mundo atual está preocupado com dinheiro O mundo atual esqueceu-se que existe uma alma. No mais, o mundo atual visita um psicólogo para não ficar doido. E claro, o mundo que não cuida da alma tende a ficar doido mesmo. O ser humano esqueceu que ele é alma. O ser humano atual, o mundo atual, o ser humano esqueceu que ele é corpo e alma. E que se eu fosse elencar qual é o mais importante entre o corpo e a alma, eu tenho que dizer a você que o mais importante é a alma. E o mundo dá mais atenção ao corpo do que a alma. Como que pode um negócio desse? Sabe uma coisa que me abisma no mundo de hoje? Eu fico admirado. Quando a gente sai de madrugada. Às vezes tem alguma coisa que a gente tem que fazer de madrugada. A gente sai de madrugada na rua. Aí você olha para a academia lotada de gente correndo. Quatro da manhã. Cinco da manhã. Aí eu fico olhando aquilo. Meu Deus! Isso que é disposição, hein? Isso que é disposição, mas para cuidar do corpo. A pessoa, e elas vão trabalhar depois. A pessoa se submete, ela acorda cedo, ela faz o sacrifício, ela vai para a academia, e ela vai se exercitar, exercitar o corpo. Na maioria das vezes por vaidade. Na maioria das vezes por vaidade. Não que eu esteja proibindo você de cuidar do seu corpo. Devemos cuidar do seu corpo, do corpo, e exercício faz bem. Todos deveriam fazer. Mas o que me admira, é acordar, é um povo, o mundo atual acordar tão cedo, fazer tantos sacrifícios, para estar sem nenhuma gordurinha fora do lugar. Agora, a pergunta é, se eu chegasse nessa academia, quatro horas da manhã, qual foi a sua última confissão? Talvez alguém ia ouvir um hino lá dentro. O que é confissão? O mundo atual está preocupado com aquilo que passa. O mundo atual está preocupado com aquilo que é passageiro. E aquilo que é o mais importante, o mundo atual não se preocupa. Então, você que está aqui, você que está nessa série, eu preciso que você entenda, aqui nós estamos cuidando daquilo que é mais importante para você, teu espírito, vida interior. Veja, este livro inteiro, nós já estamos na quarta parte, nós estamos fazendo um caminho de vida interior, nós precisamos cuidar da nossa alma, e nós precisamos exercitar a alma. muito mais do que o corpo. Muito mais do que o corpo. a vida interior é aquilo que a gente quer. porque a palavra de Deus, ela coloca um princípio vital. Preste atenção nesse princípio. Sem mim, nada podeis fazer. Repete comigo. Sem mim, nada podeis fazer. Este é um princípio de espiritualidade. Este é um princípio da vida espiritual. sem Jesus, eu não posso, nada. Sem Jesus, a minha vida não vai para frente. Por que que tem muita gente com a vida empacada? Por que tem muita gente que a vida não anda? Por que que tem muita gente que nada acontece? Por causa disso, você não entendeu? que sem Jesus, nada vai para frente. Nem mesmo as coisas dele. Minha pastoral não vai para frente. Meu movimento não vai para frente. Como assim? Não existe isso. Não existe como não ir para frente uma obra de Deus. Se a obra de Deus não vai para frente na sua vida, alguma coisa está errada com você. É porque talvez você tirou Jesus da jogada. E você está querendo fazer. Porque tudo que um homem de Deus coloca a mão, tem que dar certo. Se é que Deus está nesta obra. Se é que Deus está nesta obra. Sem mim, nada podeis fazer. Se Jesus está na tua obra, a obra vai para frente. Agora, se Jesus não está na tua obra, a tua obra não vai para frente. E quando Jesus está, podem até tentar derrubar, mas não vão derrubar. como na palavra de Deus diz. Vamos acabar com esta obra. E Gamaliel diz, não, não precisa. Porque o que não é de Deus, vai cair por terra sozinho. Agora, se não cair, é porque é de Deus. Sem mim, nada podeis fazer. Este deveria ser o refrão da nossa vida. Este deveria ser o refrão que soa dentro de nós. Sem ti, Jesus, não posso trabalhar. Sem ti, não posso estudar. Sem ti, não posso acordar de manhã. Sem ti, meu coração não bate. Sem ti, não posso ser pai. Sem ti, não posso ser mãe. Sem ti, não posso ser um bom esposo, uma boa esposa. Sem ti, não posso ser um bom filho. Sem ti, não posso pregar. Sem ti, não posso cantar. Sem ti, não posso servir nesta pastoral. Sem ti, não posso nada. Sem ti, nada posso fazer. Onde eu posso ir, se o céu que eu procuro, só virá por tua voz. Sem ti, nada posso fazer. onde eu posso ir, se o céu que eu procuro, só virá por tua voz. os verdadeiros operários apostólicos, eles confiam muito mais nos seus próprios sacrifícios, e nas suas orações, do que no exercício da própria atividade. o verdadeiro apóstolo, o verdadeiro apóstolo, o verdadeiro apóstolo, em que ele confia? Ele não confia no seu talento. O verdadeiro apóstolo, não confia na sua criatividade. O verdadeiro apóstolo, não confia nas suas cordas vocais. O verdadeiro apóstolo, confia na oração que ele faz. dá para entender isso? Eu confio, no sacrifício, eu confio na oração, a oração é a base, a oração é o sustento da minha vida. Os segredos de um apostolado fecundo, vão nutrir-se muito mais, aos pés de um crucifixo, do que na ostentação de qualidades brilhantes. Então, onde é que gera um verdadeiro apóstolo, aos pés de um crucifixo? Onde é que se gera um verdadeiro apóstolo, aos pés de um sacrário? É aí que nascem os apóstolos. Eu sei que muita gente, é comum eu escutar isto, pessoas que dizem assim, eu tenho um sonho de pregar. Você ainda não prega a palavra, mas você tem um sonho de ser um pregador. Você tem um sonho de ser um intercessor. Você tem um sonho de ser um ministro de cura e libertação. Você tem um sonho de ser, um ministro de música. Toda e qualquer vocação nasce aos pés de um crucifixo. Toda e qualquer vocação nasce nos pés de um sacrário. A minha vocação surgiu no sacrário. É aí que nasce tudo. É aí que tudo prospera. É aí que as obras santas nascem no silêncio da adoração. Foi aos pés de um crucifixo que Francisco de Assis encontrou o seu chamado. Foi perto de um crucifixo que Padre Pio recebe os estigmas. como nós precisamos contemplar o crucifixo. Estas três coisas permanecem na vida do apóstolo. Palavra, exemplo e oração. Repete comigo. Palavra, exemplo. Estas três coisas são importantes. O apóstolo é um homem de palavra, é um homem de exemplo, e é um homem de oração. destas três, a maior é a oração. Então, é muito importante a palavra. Por exemplo, agora eu estou usando a palavra para me comunicar com você. É fundamental a palavra. Mas não só a palavra, eu preciso do exemplo. E não só do exemplo, eu preciso da oração. Eu preciso da oração. Mas, o mais importante de todos é a oração. A gente precisava entender aquilo que Jesus fazia. Eu fico encantado porque se Jesus, ele precisava rezar, se Jesus rezava, eu fico, eu sempre fico escandalizado com isso, porque se ele rezava, quanto mais eu não devo rezar. Se o meu mestre rezava, se ele que é Deus, rezava. E eu, eu vou precisar rezar também. E aí nós vemos na Bíblia, que Jesus, antes de escolher seus apóstolos, Jesus precisava tomar uma decisão. Eu preciso escolher doze. Quem eu vou escolher? O que ele fez? Antes de dar escolha, ele passou a noite inteira em oração. você está entendendo isso ou não? Se nós entendêssemos esse mistério, nós faríamos menos burrada na vida, tomaríamos decisões menos erradas. mais. Então, imagina, você tem uma decisão muito importante para tomar no seu trabalho, imagina se antes dessa decisão, você se colocasse em oração. Antes de estar aqui num altar pregando a palavra para vocês, é necessário que eu me demore na presença dele, é necessário que eu tenha um dia de oração para estar aqui, fazendo o que eu estou fazendo hoje. Eu não posso chegar aqui de improviso, eu não posso ter aqui uma vida, uma vida sem oração, não posso, eu não posso, eu não posso cantar sem ter vida de oração, eu não posso pregar sem ter vida de oração, eu não posso celebrar missa, ah, mas é tão fácil celebrar a missa, é só ler o livro, não, mas não pode ser assim, não pode ser mecânico, não pode ser só uma leitura de um livro, não pode ser um cantar da boca para fora, não pode ser um pregar da boca para fora, tem que ter uma base, a base é oração. Jesus pede orai antes de mais nada e só depois que Jesus pede para que a gente ide, ensinai e pregai, primeiro a gente deve rezar, depois a gente prega, primeiro a gente se abastece, depois a gente dá, primeiro a gente se abastece, depois a gente dá, é certo que Deus se utilizará deste segundo meio, porém as bênçãos que tornam o ministério fecundo, estão reservadas a prece do homem de oração, prece poderoso o bastante para fazer sair do seio de Deus, as ardentes emanações de uma ação irresistível sobre as almas, o homem, um apóstolo que reza, ele vai atraindo as almas, ele vai jogando um mel que é irresistível para as almas, o Papa Pio X, esse livro para quem não sabe é muito inspirado no Papa Pio X, é inspiradíssimo no Papa Pio X, para restaurar todas as coisas em Cristo, que era o lema dele, para restaurar todas as obras em Cristo pelo apostolado das obras, e aqui é Papa São Pio X, falando aos bispos da Itália, para restaurar todas as coisas em Cristo pelo apostolado das obras, é necessário a graça divina, e para receber esta, o apóstolo deve estar sempre unido a Cristo, somente depois de termos formado Jesus Cristo em nós mesmos, é que poderemos facilmente restituí-lo às famílias e à sociedade, então o Papa está falando aos bispos, para que a gente restitua Cristo na humanidade, primeiro começa em nós, Cristo precisa estar em nós, todos aqueles que tomam parte no apostolado, devem portanto revestir-se de uma verdadeira piedade, deve ter vida interior, deve ter vida de oração, amado irmão, isso é fundamental, isso é fundamental, a pergunta que eu te faço hoje, você já rezou hoje, como é que foi, como é que você cultivou sua vida de oração hoje? Talvez você me diga, Freio, eu tive um dia corrido, eu tive um dia agitado, não deu para rezar muito, desculpa, desculpa, a gente tem que dar um jeito, hoje por exemplo, o Freio teve um dia agitadíssimo, hoje é aquele dia que eu tive que sair de casa, eu não gosto muito de sair não, mas hoje é aquele dia que teve que sair de casa, resolver coisa na rua, passar no lugar, hoje o meu rosário não foi como eu gosto, diante do Santíssimo, numa igreja, hoje o rosário foi dentro de carro, mas não posso deixar de rezar, está vendo? Talvez não é o ideal, eu gosto de rezar o rosário diante do Santíssimo Sacramento, mas hoje não deu, hoje teve que ser dentro do carro, mas rezei o rosário, o que eu não posso é deixar de, de rezar, eu não posso deixar minha vida de oração, então veja, a vida de oração ela é fundamental para o apóstolo, se você puder entender o grito do que eu estou te falando é, faça da oração uma das coisas mais importantes da tua vida, amém? Faça da oração a coisa mais importante da tua vida, eu tenho certeza que eu não estou errando em te pedir isso, se você escutar esse meu conselho, você vai deslanchar na sua vida espiritual, porque o que que nós estamos fazendo? Colocamos a oração em segundo plano, ou então damos desculpa a como eu hoje, ou porque eu saí de casa, não dá para rezar o meu rosário hoje, não, dá, talvez de outro jeito, de outra forma, não neguemos a oração, não abramos mão disso, e o que dizemos sobre oração, olha que interessante, o que dizemos sobre oração, aplica-se também a outro elemento de vida interior, preste atenção, a imitação, a alma de todo apostolado está dizendo que, o que estamos dizendo da importância da oração, nós também colocamos um outro elemento de vida interior, o sofrimento, isto é, a tudo que vai de encontro à natureza, quer exterior, quer interiormente, eu vou ter que aprender como apóstolo a sofrer, não fuja do sofrimento, esse papo de fugir do sofrimento, não querer sofrimento, é o mundo, o mundo que coloca isso na nossa cabeça, o ser humano não gosta de sofrer, o ser humano não quer sofrer, mas não tem como tirar o sofrimento, não tem, não deixe as pessoas mentirem para você, não deixe essas placas de igreja mentirem para você, pare de sofrer, não existe isso, se você, se tirar o sofrimento de você, se tirar a cruz das suas costas, você não se salva, o que vai salvar você é a tua cruz, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, Jesus falou que para segui-lo tem que ter cruz, aí se você tira a cruz, você vai seguir nada, você vai seguir este mundo, aí você está perdido, filho, não cai nessa idiotice não, que você não tem que sofrer, que você não pode sofrer, aí tadinho de mim, aí eu estou sofrendo, que tadinho nada, o mundo é de sofrimento, olha para o teu mestre, olha para ele, olha para ele, você quer segui-lo, tem que seguir ele do jeito que ele é, e ele é assim, é um Cristo do sofrimento, é o Cristo do Gógota, é o Cristo que foi rejeitado, é o Cristo que foi humilhado, é o Cristo que foi perseguido, é o Cristo que foi enganado, é o Cristo que foi ridicularizado, cuspiram na cara dele, deram bofetadas nele, é este é o Cristo que eu tenho que seguir, este é o Cristo do apóstolo, e Paulo falava, eu prego a Cristo, e prego a Cristo crucificado, não esse Cristo mamão com açúcar, que nós estamos ouvindo por aí, um Cristo, um Cristo que deixa eu viver minha vida, do jeito que eu quero, um Cristo que vai me dar carbo, um Cristo que vai me dar prosperidade, esse Cristo é um mamão com açúcar, um Cristo que, um Cristo que, cada um faz o que quer da sua vida, um Cristo que quer tirar todos os meus sofrimentos, porque eu não posso sofrer, ai tadinho de mim, eu não posso sofrer, porque Cristo está comigo, eu não posso sofrer, não, esse não é o Cristo do Evangelho, pode-se sofrer, a questão é o seguinte, pode-se sofrer como um pagão, como um condenado, ou como um santo, eu só quero que você escolha um dos três, eu só quero que você escolha, porque não tem para onde fugir, ou você vai sofrer como pagão, ou você vai sofrer como um condenado, ou você vai sofrer como um santo, escolha, mas os pagãos sofrem, os condenados sofrem, e os santos sofrem, você só tem que escolher, qual forma você quer sofrer, para sofrer verdadeiramente com Jesus Cristo, é necessário tender a sofrer como um santo, o sofrimento serve então, para o nosso proveito pessoal, e para a aplicação do ministério, na paixão das almas, então o sofrimento serve para o meu proveito pessoal, serve para a salvação das almas, deixa eu te falar uma coisa, toda vez que você está sofrendo, esse sofrimento está trabalhando coisas profundas na sua alma, e toda vez que você sofre, você tem a oportunidade de salvar almas, porque você pode oferecer esse sofrimento, por aqueles que você ama, e que estão perdidos, mas as vezes perdemos essa oportunidade, a palavra diz assim, que, na minha carne, eu cumpro, o que falta padecer a Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja, diz Santo Agostinho comentando este texto, os sofrimentos de Cristo estavam completos, mas só como cabeça, porque alguém pode pensar assim, mas Frei, porquê que eu tenho que sofrer, se ele sofreu por mim? não falam que ele sofreu por mim? então porquê que eu tenho que sofrer? entenda, Cristo é a cabeça da igreja, repete comigo, Cristo é a cabeça da igreja, e eu sou o corpo da igreja, então Santo Agostinho está ensinando para você, que o sofrimento que Cristo sofreu, foi como cabeça, o que está faltando ele sofrer? no corpo, e quem é o corpo? você, você, você não quer ser de Cristo? você não quer estar unido a Cristo? você não faz parte do corpo de Cristo? então, a cabeça já sofreu, agora está faltando o corpo sofrer, então tem coisa, que a gente precisa sofrer, tem coisa, que o sofrimento precisa ser, na carne do Frei Gilson, e não tem jeito, e ele vai me ajudar a carregar esse sofrimento, mas esse sofrimento precisa ser na carne do Frei Gilson, e o meu sofrimento nunca vai ser o seu, e o seu nunca vai ser o meu, graças a Deus, cada um com o seu, cada um com o seu sofrimento, podemos nos ajudar uns aos outros, e podemos ser sirineus uns dos outros, com um conselho eu posso ajudar alguém, com um abraço eu posso ajudar alguém, com uma oração eu posso ajudar alguém, mas nunca carregar a cruz que é tua, veja que o sirineu, Jesus não ficou lá de boa, depois que o sirineu chegou, Jesus não ficou de boa, não, Jesus teve que continuar carregando a cruz, ele só foi ajudado, as pessoas podem ajudar a você carregar a sua cruz, mas é você quem vai ter que carregar a sua cruz, dia, e ó, dia, após, dia, interessante, Jesus é danado, Jesus não aliviou não, porque o homem ele pediu coisa severa, Jesus pediu coisa dura, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, já é difícil, negar a sua vontade própria, aí depois beleza, já está difícil negar a si mesmo, aí ele fala, agora você toma a sua cruz, aí já é difícil pegar a cruz, e aí ele fala para terminar com chave de ouro, e é todo dia, porque podia ter dito, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome sua cruz, uma vez por ano você vai sofrer muito, mas é só uma vez por ano, não, a cruz de todo dia, oh glória a Deus, oh glória, pode aplaudir a cruz, todo dia, tem gente que não quer aplaudir a cruz não, Jesus Cristo sofreu como cabeça, agora é o seu corpo místico, que toca sofrer, cada sacerdote pode pois dizer, este corpo sou eu, eu sou um membro de Cristo, e é necessário que eu complete, pelo seu corpo que é a igreja, o que falta é o sofrimento dele, então nós não devemos correr do sofrimento, nós devemos dizer, eu sou parte do corpo de Cristo, sofra em mim Jesus, e por isso que os santos clamavam o sofrimento, aqui a gente começa a entender as coisas, é por isso que os santos pediam o sofrimento, porque quem tem vezes que a gente nem entende isso, como é que santo pede sofrimento, como é que pede sofrimento, eu estou querendo pedir para livrar o sofrimento, o santo pedia sofrimento, inclusive fiz a esses tempos uma pregação nesse sentido, os santos pediam o sofrimento, e a gente pede bem-estar, então enquanto os santos estão pedindo sofrimento, nós estamos pedindo, Jesus, eu quero bem-estar, eu estou precisando disso, a gente só está preocupado com a casa, ai arruma minha casa, libera minha aposentadoria, libera isso, libera aquilo, a gente só vai pensando em bem-estar, as nossas orações, muitas vezes é preocupados com o nosso bem-estar, não que não possamos pedir determinadas coisas, mas não sabemos o valor do sofrimento, o sofrimento diz o padre Faber, é o maior dos sacramentos, para este célebre oratoriano, a fecundidade das obras reside precisamente na união dos sacrifícios do operário do evangelho, ao sacrifício do Golgotha, olha que forte isso, o operário apostólico, ele vai unir o seu sofrimento ao sofrimento do Golgotha, então no fundo é unir o seu sofrimento ao sofrimento de Cristo, e você vai gerar um poder muito grande, união que efetiva sua participação na eficácia infinita do sangue divino, amém? então veja, nessa primeira parte, nós entendemos que precisamos ter vida de oração e sofrimento, diga comigo, eu preciso de vida de oração, sofrimento, preciso levar a sério essas duas realidades, não fugir delas, e para terminar, o livro hoje nos propõe, a importância do bom exemplo, para ser um apóstolo de Cristo, eu preciso dar bom exemplo, Jesus falou que como apóstolo, eu preciso ser sal da terra e luz do mundo, o sal da terra, nós o seremos na proporção em que fomos santos, o sal insípito, para que serve? que pode sair de puro, de uma fonte impura, o verdadeiro sal da terra, pelo contrário, o apóstolo piedoso, será um verdadeiro agente de conservação, no meio deste mundo corrompido, ser sal e luz neste mundo corrompido, e para isto, não tem coisa melhor do que exemplo, o mundo, preste atenção no que eu vou te dizer, o mundo não quer palavras, o mundo quer exemplo, o exemplo fala mais forte, não adianta falar, 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 falar e não dar exemplo, o exemplo fala mais forte, por que que muitos pais, estão perdendo seus filhos? Porque eles falam e falam e falam, mas não dão exemplo, não dão exemplo, os pais de hoje, estão dando contra testemunho, para os seus filhos, os pais de hoje, não estão dando exemplo de vida, pede para o filho não beber e bebe na frente do filho, pede para o filho não fumar e fuma na frente do filho, fala para o filho não assistir televisão e fica na novela o tempo todo, fala que o filho não pode falar palavrão e você está falando o tempo todo, fala que o filho tem que ir para a missa, mas você falta na missa, fala que o filho tem que se confessar, mas você não se confessa há anos, você fala que o filho tem que casar, mas você até hoje não casou, Então, porquê que nós estamos perdendo uma geração? Porquê que nós não anunciamos Deus para o mundo? Porque nós esquecemos que é importante o exemplo, e o exemplo fala mais, o exemplo fala mais, é vendo que um filho vai aprendendo, é vendo, é vendo, é exemplo, e aí eu digo isso para os sacerdotes, como é que um sacerdote evangeliza o seu povo, a sua paróquia, o mundo dando exemplo? Então, mais do que eu fazer dez pregações, sobre adorar o Santíssimo, basta que você me veja adorando o Santíssimo, já é um exemplo para você, um sacerdote adorando o Santíssimo, pronto, já preguei para você, sem usar uma palavra. Se eu quero pregar para você a importância de ajudar os mais necessitados, basta que eu entregue comida para os pobres, você veja isso, eu dê o exemplo, de ir ao encontro dos mais necessitados, e vou despertar em você, o desejo de também fazer o mesmo. Sim ou não? O exemplo. Como Francisco de Assis, que chamou os seus confrades, vamos pregar o evangelho, vamos pregar o evangelho, e saíram para pregar, e andaram pelas ruas, e voltaram para casa, e não abriram a boca, e quando chegaram em casa, os irmãos de Francisco perguntam, mas Francisco, você não disse que iríamos pregar? E Francisco, nós já pregamos? Francisco quis dizer, pregamos pelo exemplo, e Francisco dizia, se necessário para pregar, use palavras, se necessário, o mais importante é o exemplo. Então, tem gente, que é cristão, só dentro da igreja, lá fora dá mau exemplo. E gente, é exemplo em todo lugar, eu, Frei Gilson, preciso dar exemplo em todo lugar, até mesmo, por exemplo, vou falar, até mesmo quando eu estou de férias, então, quando eu estou de férias, eu não preciso dar exemplo, tem gente que é assim, tem padre que pensa assim, ah não, eu tenho que dar exemplo na minha igreja, eu tenho que dar exemplo na minha paróquia, mas depois não, não, eu tenho que dar exemplo todo dia, toda hora, em qualquer lugar. Todo dia, toda hora, em qualquer lugar, eu tenho que dar exemplo, porque pela minha falta de exemplo, eu posso perder alguém. eu preciso me tornar modelo do rebanho, eu preciso me tornar modelo do rebanho, eu preciso dar exemplo, você precisa dar exemplo na sua faculdade, você precisa dar exemplo no seu trabalho, você precisa dar exemplo na sua escola, você precisa dar exemplo para a sua vizinhança, você precisa dar exemplo em todo que é lugar. Ai, Jeffrey, mas é muita pressão, não, não é pressão, você é cristão, esse processo não deve nem ser muito complicado, é um processo natural. Amém. A palavra de Deus diz que quando as pessoas veem os nossos bons exemplos, elas vão dar glórias a Deus, é para isso que a gente dá bom exemplo, não para se amostrar, mas para que as pessoas vendo as nossas boas obras, elas glorifiquem a Deus, como está na palavra dEle. O livro A Alma de Toda Apostolada está dizendo, que o povo tem intuições que não falham, pregue um homem de Deus, e logo esse povo cerque em multidão, cesse porém a conduta de um homem de obras, de corresponder ao que dele se esperava, e logo a obra, por mais habilmente dirigida que seja, fica comprometida, e talvez vá de encontro a ruína irremediável. O livro A Alma de Toda Apostolada está falando algo muito certo. O povo, vocês, vocês não se enganam. Quando vocês encontram um homem de Deus, uma mulher de Deus, vocês percebem, e vocês começam a seguir. É ou não é? Eu gosto de seguir pessoas de Deus, eu gosto de estar do lado, eu gosto de conversar, quando a gente encontra um homem de Deus, uma mulher de Deus, então o povo vai atrás do homem de Deus, o povo vai atrás da mulher de Deus, é capaz de viajar horas e horas, para ir ao encontro, quantas pessoas não viajavam horas e horas, para ir atrás de, de Padre Pio, de Francisco de Assis, dos homens de Deus, a gente vai atrás, o povo tem intuição, o povo sente o cheiro, este homem reza, essa mulher reza, este é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, agora, basta essa pessoa parar de dar exemplo, o povo também percebe na hora, o padre que já não reza mais, o pregador que não reza mais, o homem que se afastou de Deus, e aí ó, a decadência é grande, hoje nós aprendemos coisas importantes, a importância da oração, a importância do sofrimento, a importância do exemplo, na vida do apóstolo, na tua vida, deve ter muita oração, muito sofrimento, e muito bom exemplo, amém? Convido você, a cantar comigo, aliás, antes de cantar, preste atenção, a nossa quaresma, está chegando, minha gente, está quase aí, quem já está ansioso, para a quaresma, diga aí, eu quero que chegue logo, essa quaresma, quem vai rezar conosco, essa quaresma, quatro horas da manhã, todos os dias, a partir do dia dois de março, todos os dias, quatro horas da manhã, nós vamos rezar o Santo Rosário, juntos, eu quero convidar você, a rezar comigo, no meu canal do Youtube, Frei Gilson, barra Som do Monte, e este livro aqui, nós vamos usar na quaresma inteira, você que ainda não comprou, eu vi que aqui, todo mundo já está comprando, se abastecendo para a batalha, e eu estou dizendo para vocês, estamos nos armando para a guerra, então comprar este livro aqui, é se armar para a guerra, aqui tem uma meditação, para cada dia da quaresma, o Frei vai fazer uma pregação, vai ser linda essa quaresma, você que não sabia, adquire, você encontra este livro, no Davi Canção Nova, já adquire o seu, corre, porque vai ser uma benção, então você pode acompanhar as pregações, lendo com o Frei, acompanhando com o Frei, e este livro, está sensacional, para cada dia da quaresma, uma meditação, para os domingos, para a semana santa, está lindo demais, então se prepare, se prepare, se abasteça, porque vai ser bom demais, lembrando que tem um segundo livro, que eu não estou com ele aqui, algumas pessoas sabem disso, que é o livro de oração, esse você encontra só na loja Mensageiros, que é o meu livro de oração, algumas pessoas sabem que a gente anunciou ele, esse você encontra só na loja Mensageiros, mas esse aqui você encontra, no Davi Canção Nova, corre, corre, vamos rezar? Fica de pé, você que está em casa, Deus falou conosco, vamos encerrar, este momento, vamos cantar a música, que nós cantamos no início, porque ela diz muito, para este momento, nada vai me separar, do teu amor, por isso eu quero viver, uma vida de oração, por isso eu quero viver, uma vida de sofrimento, porque nem a tribulação, vai me separar, nem a dor, nem a angústia, nada, nada vai me separar, de ti Senhor, amém? Tu estás aqui, ó Deus, presença, tão real em nós, ergo a voz, ergo a voz, para te louvar, ó Deus, com minha vida, vou te adorar, Senhor, não temos nada a temer, vai, cante, não temos nada a temer, se confiamos em ti, tu és nossa segurança, meu apoio está em ti, nada vai, nada vai nos separar, do amor que tens por nós, pois teu amor é mais forte, que tudo que há aqui, que Deus abençoe você, eu quero desejar a benção de Deus, para a sua vida, nos encontramos quarta-feira que vem, se Deus quiser, às 22 horas, que Deus te abençoe, te proteja, te livre de todo o mal, faça de você um homem de oração, uma mulher de oração, uma mulher que ama o sofrimento, por amor a Jesus Cristo, e que dá bom exemplo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, amém. nem tribulação, nem perseguição, vão nos separar, do teu amor, Senhor, nem angústia, nem angústia ou dor, nem perigo ou morte, nem perigo ou morte, vão nos separar, do teu amor, Senhor, nem tribulação, nem tribulação, nem perseguição, vão nos separar, do teu amor, Senhor, nem angústia ou dor, nem perigo ou morte, vão nos separar, do teu amor, Senhor.